Estou ecológico, com flows naturais Sou cool e é lógico que abençoo os demais Aperfeiço o discurso, poético e energético Um dos mais reais Com ética, reviver é preciso Renascer com o impreviso conciso Reciclar feelings, we gotta keep building It's all real inside the building Skills give you chill com o som real E já devias saber que é sempre o momento solente Quando entras na jam, o homem do lem Pronto pra slam, just me am a fam God damn Mais duas décadas nisto Com highchecks dignos de registro São caceres que reciclo no cubículo Às vezes parece ridículo Enrola a fita, começa um novo ciclo Rewind, selecta, só quero grind Com a batida certa, produzida pelo Meta Sempre alerta, é um conceito ecológico Prefeito, mas temos que manter tudo cool É óbvio que é mais um dia mais o episódio do nosso ecossistema Ecológico, cool, é lógico Mesmo nos animais, margem sou zoológico Óbvio, mágico, smoke tree, hábito, natural Folha ou médio, longe do básico Entrega, alfa macho Refugado, pronto, promotor, prepara o tacho Mal com mal se paga, aqui o mal com éx Esprada todos os meios necessários Negros são de undercover No meio do mato, camuflados, jambes, o som da banda Já em Gans, Holanda, sip, coca na banda Sou-me yoga, natural como a vida manda Natural como na Guiné, comer a primeira manga Natural como isto para mim, ser demanda O som da terra deixa o negro em chama quando chama É um conceito ecológico, perfeito Mas temos que manter tudo cool É óbvio que é mais um dia, mais um episódio Do nosso ecossistema, este é o nosso sistema É um conceito ecológico, perfeito Mas temos que manter tudo cool, é óbvio que é Mais um dia, mais um episódio Do nosso ecossistema É... Cool, stay cool Stay cool, keep it cool That's the rule, that's the rule Regga, é cool, lógico Cool, stay cool Stay cool, keep it cool That's the rule, that's the rule Keep it cool, keep it cool Regga, é cool, lógico Be of course Be of course anterior D O E C E E E E Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma